Música Quando em lugares diferentes e estranhos Sempre alguém procurando o seu igual Pois há momentos em que as máscaras são difíceis de serem arcadas E a percepção torce a alma Com a sintonia no olhar e na estação do coração Rosto a rosto caem-se as máscaras E o simples espírito surge Sincronizar o amor 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 Sincronizar o amor